Oi pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer estes dois quadrinhos de gatinho e coração com o tema de decoração geométrica. Para o quadro de gatinho, eu utilizei um porta-retrato com tamanho de 20x25 cm. Primeiro lixei a moldura do porta-retrato e depois pintei de preto. Eu escolhi um desenho de gatinho na internet, ajustei a largura dele em mais ou menos 14 cm e depois coloquei uma folha por cima da tela do notebook e copiei o desenho. Depois cortei em volta do gatinho e passei este desenho para um pedaço de papel Color Set roxo. Então cortei novamente o desenho do gatinho e passei um esmalte com glitter para deixar o papel com brilho e para fazer o fundo do quadro, eu cortei uma folha de sulfite mais durinha com 180 de gramatura no mesmo tamanho do fundo do porta-retrato. Então posicionei o gatinho no meio da folha e fiz algumas marcações ao redor do desenho. Eu comecei a cortar o desenho em várias formas geométricas e fui colando cada pedacinho, deixando um pequeno espaço em branco entre cada um deles. É só seguir fazendo desta mesma forma em todo o desenho de gatinho, sempre arrumando bem os pedaços, com cuidado para não deixar muito espaço ou entortar na hora de posicionar e colar cada pedaço de papel. E aí Legenda Adriana Zanotto E depois de tudo colado, está pronto o desenho geométrico de silhueta de gatinho. Agora é só colocar na moldura. Para o quadrinho de coração, eu usei um porta-retrato pequeno, com tamanho de 15x21 cm, que pentei de dourado. Eu também peguei a imagem de um coração geométrico na internet e passei o desenho para uma folha. O coração ficou com 15 cm de largura. Depois coloquei um pedaço de papel manteiga por cima e redesenhei com a cola quente para criar um efeito 3D. Legenda Adriana Zanotto Esperei secar e depois tirei o desenho de cola quente do papel manteiga. Usei esmaltes para pintar o coração e depois deixei secar. E então colei o coração numa cartolina rosa. Depois recortei o coração da cartolina e colei numa folha branca mais durinha, já cortada no tamanho do fundo do porta-retrato. Espero que tenham gostado dessas ideias de quadrinhos decorativos com tema geométrico. Comente aqui embaixo o que vocês acharam e qual quadrinho vocês gostaram mais? O de coração ou o de gatinho? Se gostou dessa ideia, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. E me segue nas redes sociais para acompanhar minhas artes. E até a próxima pessoal. Tchau!